Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma opção super bacana, um lugar super aconchegante para você se hospedar aqui em Bueno Brandão. Eu vou começar mostrando para vocês essa parte externa, gente, que tem aqui, que vocês vão ver que coisa mais fofa. Vem, amor, vamos conhecer aqui a parte externa. Olha só, gente, é assim, é tipo completo, né, para você poder curtir no tempo que você estiver aqui. E tem aqui esse espacinho para você acender uma lareira, olha aqui, não é lareira, fogueira, lareira, para você acender uma fogueira nos dias mais friozinhos, sentar aqui, olha que gostoso, você pode sentar aqui e tomar um sol, pode sentar aqui quando tiver a noite a fogueira acesa, é muito gostoso, gente, muito gostoso. E aí tem a churrasqueirinha aqui também. Ontem a gente já usou, a gente já acendeu a fogueira, mesmo que não estava tanto frio, gente, aqueles que querem aproveitar tudo, né, mesmo no calor, estava uma noite super gostosa, a gente acendeu a fogueira, a gente fez um churrasquinho aqui na churrasqueira, tem até aqui a lenha, né, para colocar aqui na fogueira, coisa bem... E olha que coisa mais fofa, gente, que lindo! Rende altas fotos aqui, tem duas banheirinhas, ó, duas banheirinhas, aqui não sai água quente, né, você liga aqui, ó, na torneirinha, ó, como essas duas banheirinhas encherem aqui, é água geladinha mesmo, mas nos dias quentes, tipo, hoje está super abafado. E aí você pode ficar aqui curtindo, né, essa vista que é super bonita. Olha que fofo, gente, é tudo assim meio rústico, né, com madeirinha, com pedra, tanto que aqui chama chalé das pedras, né, E aí tem esse espacinho aqui, olha essa pedra aqui no meio, né, olha que bonito. Então, eu acho que assim, é um conjunto de várias coisas, né, para você poder ter, assim, uma experiência, na verdade, né, realmente uma experiência. E aí tem as luzinhas aqui que ficam acesas à noite, é muito, muito fofo, gente, muito fofo mesmo. E aqui, isso que vocês estão vendo aqui, são aqueles balanços, ó, vamos vir aqui, amor, chega mais. Aqueles balanços, mas tem, né, aqui essa, esse voalzinho para proteger dos bichinhos, né, que quando vai anoitecendo, escurecendo, tem mais bichinhos, essas coisas, né. E aí, gente, olha só. Olha que delícia ficar aqui sentado. Gente, hoje não está tanto sol, mas está abafado que sol, viu? Está quente. Mas olha que delícia ficar aqui. E aqui tem muitos detalhes, vocês veem, aqui é bem novinho, aqui é bem recente, né. Eu não estou ganhando nada para falar daqui, a gente veio realmente se hospedar, né, pagando mesmo, normal. Mas eu não podia deixar de mostrar para vocês, né, porque eu sei que vocês gostam e tem tudo a ver com o canal. Vamos entrar para conhecer? E aqui tem tudo, tem tudo. Aqui a gente já vê, né, tem dois andares aqui, ali em cima no mezanino, é onde tem a cama. E aqui embaixo tem todo esse espaço, né, para você ficar confortável, mesinha. E olha que fofo, gente, já estava tudo assim prontinho, tipo mesa posta, né. Tudo assim prontinho, com vários detalhes fofos, tudo de muito bom gosto, eu achei, tudo super. E é completinho, aqui tem tudo o que você precisa, né. E aqui tem essa ilha com, onde tem a pia, com o top, olha que graça, gente. Olha o cuidado. Eu amei, vocês sabem que eu adoro essas coisas, eu acho que vocês também gostam, né. Já tem coisas aí, porque a gente passou a noite aqui, né, gente. Então é vida real, tem louça aqui na pia que a gente já usou, tem umas bolachinhas ali que a gente tomou café da manhã. Mas tem tudo aqui que você precisa, tem tudo. Aqui embaixo tem até, gente, ó, produto de limpeza, se precisa de alguma coisa, papel higiênico, álcool, tudo, tudo. Eu acho que é legal assim, né, você se hospedar num lugar que você tem esse conforto, né, que você pode ficar à vontade para ter o que você precisa, não se preocupar com essas coisas. Então tem forninho, tem aqui o frigobarzinho, gente, tem temperinhos aqui, olha só. Tem vários temperinhos aqui, tudo anotadinho, olha que fofo. Vários temperinhos, sal, tem até alho ali, que eu acho que alguém deve ter se hospedado e acabou deixando. Então tem tudo, ó. E olha o cooktop aqui, olha que graça, gente. O Guilherme fez café para mim hoje de manhã, né, amor? Ele fez aqui, olha que lindo. Essa é aquela cafeteira italiana, a gente nunca tinha usado. Aí o Guilherme disse que procurou no... Procurou um vídeo, né, amor? Para saber como que utiliza para fazer café e deu certo, ficou ótimo o café. Aqui embaixo, ó, tem tudo, gente, tudo, ó. Vários utensílios, pratos, a panelinha de fundir, então você não precisa nem se preocupar com isso. Muito bacana, né? Aqui tem uma salinha, né, tipo uma salinha, um sofá lindo, por sinal. Olha que bonito, gente. Olha como faz diferença, né, a combinação das cores, o estilo, o amadeirado. Essa porta de correr que tem aqui, que eu vou mostrar para vocês, o outro lado ali. E o tapete, né? Achei que tem um estilo aqui, essa porta, aquele estilo farmhouse. Vocês acharam também? Aí vocês querem ver o que temos aqui desse lado, nessa porta de correr? Olha que bonito, preparem-se. Gente, nós temos uma banheira aqui. Temos uma banheira linda, que tem até, é hidro, né, e tem luzinhas coloridas para cromoterapia. Muito gostoso. Aí você fica aqui, olha a vista que você tem, gente. E aqui é tudo de tijolinho, gente, olha que fofo, porque aqui já é o banheiro. E olha esse banheiro que graça também, que coisa mais linda. Um detalhe super bacana, super diferente. Olha essa pia, essa bancada aqui da pia, é toda de pedrinhas, vocês estão vendo? Aí aqui tem tipo, eu pensei que ia, eu meti assim, eu imaginei que fosse um caminho de, um riozinho, talvez, né? Tudo de pedrinha, é aquela pia resinada, né? Então as pedrinhas ficam aqui por dentro, dá esse efeito. Tchau, tchau. Vamos conhecer aqui o quarto. Gente, olha essa vista. Não é muito bonito? Super instagramado. Para quem gosta de tirar foto aqui, é um prato cheio, né? Que nem eu, que estou até que ficar tirando foto de tudo. Vocês são assim também, gente? Tem que aproveitar, né? Guardar as recordações, eternizar os momentos. Então filmar, tirar foto, fazer tudo que tem direito. E aí esse formato, que é um triângulo, né, gente? Vocês veem, olha só, a cortina vai desde lá de cima, né? Porque à noite a gente fecha a cortina. De dia você pode abrir e deixar essa vista linda à mostra. Então, e essa combinação da madeira com preto, né? Eu acho super bonito. E aí vou mostrar depois uma surpresa ali que tem pra vocês. E aqui é a parte de cima, né? Onde tem a cama, o quarto. Tem a opção do ventilador, tem o ar-condicionado para quem prefere. Né? Tem a janela ali que dá pra ventilar. Hoje está um dia super gostoso. Tá abafado. Então você pode ligar o ar-condicionado, que não vai passar calor. Tem aquecedor lá embaixo também, né? Pros dias mais friozinhos. E olha que fofinho, gente. Tem uma mesinha aqui. As cadeirinhas pra você sentar. Quer sentar aqui um pouco? Relaxar. E aqui, olha só, eu reparei... Eu sempre reparo nos detalhes, né? O vazinho, gente, é uma garrafa pintada. Então, vidro, garrafa de vidro. Ou vidrinho de alguma coisa. Você pode super aproveitar pra fazer, né? Utilizar na decoração, reaproveitar, pintar. Tem muitas ideias. Já tem vídeo até aqui no canal. Dando dicas aí pra vocês. E olha a cama, gente. É tipo... Como se fosse uma coisa bem rústica, assim, né? É uma madeira. Remete a um tronco, alguma coisa assim. Quero assistir um filme, por favor. Gente, olha que legal. Tem um projetor, né? A tela que desce aqui. Então, você pode assistir aqui em cima ou ali embaixo, né? Quando você tá ali embaixo, você também consegue assistir. Não é super bacana? O projetor tá aqui, ó. E eu termino o vídeo por aqui, mas eu vou continuar aqui curtindo um pouco mais aqui desse lugar super gostoso, né, gente? Essa paisagem, essa tranquilidade. Pra quem gosta, é, assim, uma ótima opção. E aqui, gente, tem uma cachoeira particular também. Então, você pode vir aqui e até curtir uma cachoeira. Muito bacana, né? E aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Que vocês tenham aproveitado as dicas E uma sugestão de um lugar bacana Para quem quiser passar um final de semana diferente Uma data especial É isso gente, você tem que se permitir Viver essas experiências Curtir uma data especial Um aniversário de casamento Ou que não tenha nenhuma data especial Mas apenas descansar um pouco Desacelerar Da correria do dia a dia Então essa é a dica Aqui de hoje Permita-se viver experiências Curtir um pouco Afinal acho que a vida é isso né gente Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje Não esqueçam de avaliar E toda semana tem vídeo novo para vocês Um beijo e até o próximo vídeo Tchau que eu vou curtir aqui minha rede